Fala galera do youtube com vocês Gismeno Oliveira no canal quiabos e maluquis mostrar aqui para vocês a plantação aqui de feijão geou coloquei água mas infelizmente galera não adiantou queimou aí ó a geada fez queimou queimou e queimou legal cara eu coloquei água em anos do sol e nem com chuva ó nem com chuva nem com água conseguiu salvar o feijão olha aí coloquei água pode ver aqui tem umas folhinhas ali verdinho aqui não queimou talvez um pouco sobreviva né só que agora é vontade de deus mas creio comigo que não salva não coloquei coloquei água mas achei que hoje também ia giar não giou olha ó nem com água galera olha aqui as pimenta tudo verdinha coisa mais linda e eu coloquei muita água olha aí isso foi ontem a geada foi ontem olha aqui torrou torrou que isso daqui não secou vou botou roou os pé de pimenta cara vou te falar para você hein só por deus mesmo rapaz e o feijão tava bonito hein vem dizer um hectare de feijão queimado estragado é esses daqui ó nem sei se volta mais talvez por um por um acaso de destino né mas acredito eu que não agora eu vou do outro lado lá Olha o quiabo Vou fazer o vidinho do quiabo Vamos ver o que vai virar aqui O tomatinho que tinha lá na frente Torrou também Rapaz, não sobrou quase nada Agora é Deus Só por Deus mesmo Esse feijão dá um brotado Se acontecer de brotar, né Vamos ver, vamos aguardar aí Uns 4, 5 dias Se ele tiver que dar sinal de vida Ou ele terminar de morrer o resto, né Das duas, vamos ver aí Como é que vai ficar esse esquema aí Então é isso aí, vai dando seu like Curte, compartilha aí Ajudando o canal da gente a crescer E como se diz Esse ano, mais um tropeço, né Porque Não é outra coisa, né Segundo tropeço do ano, desanima a agenda Dá vontade de parar Porque você vê Um esforço que você implanta na terra Serviço Que você está esperando Para ter renda lá na frente E de vez em quando Quebra a gente no meio, né Então é isso aí, galera Eu vou pedir aí para você Seu like Sua inscrição Pedir para você compartilhar Indicar para um amigo Que esteja precisando aí Se inscrever no canal Gisner Oliveira Ficando por aqui Valeu